Olá, eu sou Rafaela Vivas e este é o Justiça Agora com as informações do Poder Judiciário. As certidões civis de nascimento e casamento solicitadas nos alojamentos temporários dos desabrigados pelas enchentes no Rio Grande do Sul já podem ser retiradas no Palácio da Justiça, no Centro Histórico de Porto Alegre. A ação emergencial faz parte do programa Recomeçar é Preciso e busca garantir a identificação de pessoas desabrigadas pelas enchentes que atingem o Estado e que perderam os documentos originais. Até o momento a Força Tarefa já fez mais de 10 mil encaminhamentos. A emissão dos documentos é gratuita. E o programa Mais Júri completou nesta semana uma marca histórica para o Poder Judiciário de Mato Grosso. Em 70 dias o Estado registrou 100 julgamentos de crimes contra a vida. O objetivo é acelerar a tramiração de processos de crimes contra a vida que tenham decisões de pronúncia proferidas. A iniciativa é da Corregedoria Geral da Justiça em parceria com a Defensoria Pública e o Ministério Público de Mato Grosso. O Justiça agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.